Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje vamos falar sobre produção de vídeo para EAD, o famoso ensino à distância, ou vídeo-aula. Então fica conosco até o final deste vídeo que tem bastante conteúdo. Olá, eu me chamo Claudio Omar Viu e trabalho na área de produção audiovisual há mais de 30 anos, e em todo este tempo de carreira eu já produzi bastante vídeo para EAD. Produzimos aulas ao vivo e também muito material gravado, em estúdio ou em locações. Alguns materiais ao vivo foram inclusive fora de Santa Catarina. Ou seja, os desafios de pré-produção e de produção eram bem diferentes. E este tipo de produção é tão rico que muitas pessoas não sabem por onde começar. Mas no vídeo de hoje a gente vai te apresentar desde a pré-produção até a divulgação do material. Não existe uma receita pronta para quem vai começar a produzir vídeos EAD. Mas alinhar as etapas é muito importante. Além de facilitar o trabalho, diminui muito as chances de haver imprevistos. E nesta época em que estamos vivendo, cada vez mais os vídeos para EAD estão sendo utilizados. Alguns como forma de continuar os trabalhos em tempos de quarentena, outros vindo com força total e até virando uma tendência. E foi com o intuito em dar um norte na produção de vídeos EAD, que a gente preparou este conteúdo para você. E dividimos o processo em três etapas principais. E a gente tem bastante material para te apresentar. Então fica com a gente até o final, que eu garanto que vai valer a pena. Aqui a gente vai falar sobre pré-produção, que envolve a definição de roteiros e o objetivo. A produção, ou seja, equipamentos utilizados, cenários ou estúdio. E a pós-produção, que já envolve a edição, os materiais complementares, a plataforma de distribuição e a divulgação. Bora então começando falando pela pré-produção. Ela é uma etapa crucial em qualquer tipo de vídeo e no EAD não poderia ser diferente. A pré nada mais é do que a fase de traçar o plano. É quando você idealiza o vídeo e daí sabe o que precisa para colocar em prática. Vamos a um exemplo prático. Outro dia aqui na Comoda a gente precisou fazer um vídeo EAD e seria transmitido ao vivo. Mas isso lá em Brasília. Você consegue imaginar o tamanho da pré-produção? Começando por passagens aéreas e hospedagem para a equipe. Um ponto de internet dedicado lá no local da gravação, que nesse caso era um hotel. Entre outras coisas. Isso antes mesmo de falar da definição de objetivo e roteiro. Mas no final deu tudo certo. Foi só seguir os passos bem certinho. É por isso que eu sempre falo que a pré-produção é fundamental. E pode ser definida em dois pilares principais, que são. Definição de objetivos e a documentação. Vamos falar da definição de objetivos, que é como você imagina o seu vídeo. Esse é o ponto de partida. E é nesse momento que você deve responder algumas perguntas. Por exemplo, qual é o assunto do seu vídeo? Quem será alcançado com o seu vídeo? Como alcançar este público? Qual é a plataforma de distribuição? E depois, definir o local de gravação, quem estará no vídeo e qual a sua linguagem. A gente vai ter um apresentador? Será um professor falando? Uma autoridade e um determinado assunto? Vamos gravar em estúdio, com fundo croma ou numa locação ao ar livre? Definir o máximo de detalhes prévios será um diferencial e tanto, para que na etapa de produção tudo flua sem problemas. Agora vamos falar de roteiro. É nessa fase do papel que o seu vídeo ganhará a primeira forma. É uma forma de esboço. O roteiro funciona para uma produção de vídeo EAD, como um escopo funciona para um projeto. Pois o roteiro será a parte documentada de todas as decisões tomadas na fase anterior. Além de mostrar em detalhes o que vai se passar no seu vídeo. Se antes você só imaginava como seria o seu vídeo, na fase do roteiro você vai escrever exatamente o que você vai fazer em cada cena, cada fala, intervalo ou entrada de animação. E não se assuste, apesar de ser completo e uma etapa muito importante, o roteiro não é um bicho de sete cabeças. E assim como a pré-produção, um roteiro com o máximo de informações vai facilitar muito no momento da gravação. Bora falar sobre a produção, que é o momento de mãos à obra. É nessa etapa que colocamos em prática tudo o que era teoria lá na pré-produção. É nesse momento que a gente junta tudo o que foi decidido na etapa anterior. E como cada produção tem suas especificidades, os recursos variam de acordo com o que for necessário para cada uma delas. Mas o que a gente pode citar como preocupação padrão é apresentador, figurino, local de gravação e os equipamentos que serão utilizados. Vamos então falar sobre os equipamentos. E ainda que não seja uma superprodução, essa é uma parte muito importante. Afinal de contas, a qualidade dos equipamentos vai influenciar no resultado final dos seus vídeos. Imagens sem definição e um som com ruídos desagradáveis são defeitos que tiram a atenção do espectador e incomodam. Por isso, pensar com carinho nos principais equipamentos é essencial. E a gente começa falando da câmera. No nosso caso, a gente utiliza uma câmera DSLR. Mas o mercado de audiovisual oferece uma infinidade de câmeras. E cada profissional escolhe um modelo que melhor atende a sua necessidade. O importante neste caso é ter uma manutenção adequada, os acessórios todos à mão e as regulagens corretas para este tipo de gravação. Ou seja, mais uma vez, são fatores que simplificam a sua produção. Mas e o áudio? O microfone segue a mesma pegada da câmera. O equipamento de qualidade vai fazer toda a diferença. Evite utilizar o microfone da câmera, beleza? Ele é de baixa qualidade e capta muito o som ambiente. Inclusive, tem um vídeo no nosso canal falando sobre captação de áudio. Lá a gente fala bastante sobre microfones. Eu vou deixar um card aqui e um link na descrição. Mas algumas dicas sobre áudio são muito importantes. Por exemplo, procure trabalhar com redundância, ou seja, duas fontes de áudio. E sempre, sempre monitore o áudio que está sendo gravado. Isso vai garantir a qualidade do material final. Nas videoaulas da Comodo, a gente utiliza dois microfones. Um lapela e um microfone boom. Os dois são ligados a um gravador de áudio e fica sempre um operador de áudio monitorando tudo. E depois a galera da edição junta áudio e vídeo lá na finalização. No caso de videoaulas ao vivo, aquelas que são transmitidas pela internet, é muito importante a utilização de uma mesa de som. É dela que normalmente sai o áudio que vai para a internet. E agora vamos falar de iluminação. E aqui eu vou te dizer que vai depender do local de gravação, beleza? Vamos para duas situações. A primeira delas é para aquele tipo de videoaula gravado em ambientes que não são propriamente um estúdio. Tipo aquele caso que eu falei lá no começo, um hotel lá em Brasília. Em locais assim, a gente costuma controlar ao máximo a luz e trabalhar com no mínimo três pontos de iluminação. Dois de ataque e um de contraluz. Esse esquema de luz vai te garantir qualidade, unidade e continuidade de luz caso a gravação ou a transmissão se estenda por mais tempo. Já no caso de gravação em estúdio com fundo croma, a gente utiliza um pouco mais de luz, pois o fundo croma requer um ajuste fino de luz para garantir um recorte de qualidade. Mas no nosso caso acaba ficando mais fácil, pois uma vez ajustada e afinada a luz do estúdio, a gente tem ela igual para todas as gravações. Sobre iluminação também tem um vídeo lá no nosso canal que eu vou deixar o link aqui embaixo, beleza? E o cenário? Qual nível de preocupação você deve ter com o cenário? Mais uma vez, segue o mesmo conceito da iluminação, pois vai depender se a sua aula será gravada no estúdio ou em algum outro ambiente. Geralmente, quando gravado em estúdio com fundo croma, o cenário é aplicado depois, junto com as animações e artes gráficas, que vão dar a dinâmica das explicações sobre o conteúdo abordado. Já quando gravado em um ambiente físico, fora de estúdio, é muito importante você se preocupar com o cenário, como móveis, objetos que estarão aparecendo atrás do apresentador e outros elementos, pois tudo isso pode ajudar ou atrapalhar o espectador a absorver o conteúdo apresentado. E chegando na metade do nosso vídeo de hoje, a gente vai te falar da pós-produção. Esta é uma etapa que envolve praticamente a edição, a inserção de artes, letterings, trilha sonora e finalização. E já falando em edição, esse é o nosso próximo tópico. Quando o material gravado chega na edição, é muito provável que você tenha um material longo, e com alguns erros de gravação e vários takes iguais. Repetidos de propósito mesmo. Normalmente a gente grava mais de um take, para chegar sempre no melhor resultado. E claro, muitas vezes por causa dos erros dos apresentadores. A etapa da edição é muito importante. É nessa hora que o seu conteúdo, aquele todo pré-produzido, roteirizado, vai virar um curso ou uma videoaula propriamente dito. É o editor que vai colocar o assunto em ordem, juntando tudo, vídeo, áudio e inserindo algumas artes gráficas, que vão ajudar o espectador a entender melhor o conteúdo abordado. O editor é o profissional que lapida a joia, que dá o brilho, que deixa mais atraente a videoaula. É peça importante em toda esta engrenagem. Sua videoaula está pronta. E agora é só colocar na plataforma de distribuição. Só lembrando, isso a gente já decidiu lá no início, na definição de objetivos. O que vamos abordar aqui são os tipos, e prós e contras de cada plataforma. Você deve escolher com cuidado onde seu conteúdo será veiculado e distribuído. É importante que seja um ambiente seguro e estável, para que a experiência do usuário não seja comprometida com quedas e travamentos. Sem falar que uma plataforma segura te dá proteção contra a pirataria. Hoje em dia, existem várias plataformas de hospedagem e distribuição muito seguras, inclusive que gerenciam a venda e a monetização de conteúdo. Já para conteúdos ao vivo, temos vários streamings que funcionam até mesmo gratuitamente. Uma boa dica também é separar materiais que você tenha produzido anteriormente para linkar com este material. E-books também são muito bem-vindos para servirem de auxílio às videoaulas. E como último tópico, mas não menos importante, temos a divulgação desse material. Para que o seu aluno veja o seu conteúdo, primeiro o seu conteúdo tem que chegar até ele. Portanto, faça posts personalizados para as redes sociais. Seja criativo. Chame a atenção do seu aluno. Pense no que atrai o seu público. Pense no que já deu certo antes. Durante a gravação das videoaulas, já pense em pequenos roteiros, vídeos curtos que anunciam o material que vai vir. Grave chamadas, depoimentos de pessoas que já utilizaram o seu material. Conheça o seu público, porque ele será o seu consumidor final. Bem, existem muitos métodos para quem trabalha ou quer trabalhar com produção de vídeos EAD. Fica a seu critério escolher o mais confortável para você. Nossa intenção foi te mostrar o que entendemos por básico para um material de qualidade. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, pode compartilhar. E se tem alguma dúvida ou sugestão, pode enviar aqui embaixo nos comentários ou pelas nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí